Olha o que diz aqui em Números 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofiade, filho de Hefer, neto de Gileade, bisneto de Maquirtre, neto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maala, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro. Então, diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade disseram, nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dei-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofiade têm razão. Olha o que Deus disse para Moisés. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. E aqui, ó, e diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Quer dizer, será por estatuto de direito. Aí, aqui, em Isaías 41, diz assim, ó, Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as suas firmes razões. Aqui no 43, 26, diz assim, Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Bom, as filhas de Zelofiade tiveram uma coragem, que outros, outras possivelmente não tiveram. Quando o pai morreu, elas não tinham direito àquela herança, porque ele não tinha filhos. Elas agiram de uma forma muito ousada e corajosa. Elas foram até a tenda do encontro, aonde ficava Moisés e o sacerdote, falar com Moisés e reivindicar, apresentar as suas razões e dizer, olha, não é justo que o... não está certo que o nome do nosso pai desapareça. Passa a herança de nosso pai. Nós, nós viemos aqui para reivindicar o que nós julgamos que nos pertence, que nós temos direito. mas não era assim. E elas foram lutar para mudar algo que já estava estabelecido. Moisés foi falar com Deus. Deus usou essa expressão. As filhas de Zelofiade têm razão. Dê a elas a herança. E a partir de hoje, isso passa a ser lei. Não só elas mudaram a situação que estavam vivendo, como a de outras pessoas também. Porque aquela atitude corajosa passou a ser uma lei. Mas por quê? Elas apresentaram as razões. Elas foram até o senhor aqui, e apresentaram as razões. E o senhor as justificou. Elas não ficaram acomodadas, como muita gente, que estão sendo lesadas, roubadas, saqueadas pelo mal, e vão deixando por isso mesmo. Quantas pessoas que eu vejo que estão sendo roubadas, estão sendo saqueadas, a vida está indo de mal a pior, mas elas não reagem. Elas não agem. É uma acomodação, é um conformismo, uma estagnação. Deus quer agir, Deus quer mudar. Quando essas moças reagiram, elas obtiveram resposta. Mas se elas tivessem ficado quietas, como certamente outras pessoas, também tinham ficado. Outras mulheres. Hã? Teriam. Ficado a ver navios, sem nada. Mas como elas se reuniram e disseram, não, vamos lá. Vamos apresentar nossas razões, vamos reivindicar a nossa herança, vamos lutar para isso ser mudado. E quando elas foram, porque necessitava do quê? Coragem. Porque ia até Moisés e o sacerdote, mulheres, naquela época, já estava estabelecido, aquela, era uma lei, né, já estava estabelecida, elas não tinham direito. mas quando elas reagiram, elas mudaram a situação delas, e aquela atitude, fez com que trouxesse uma mudança para todas as outras pessoas, porque Deus ordenou que aquilo se tornasse uma lei. E tudo por quê? Por que isso aconteceu? Porque não ficaram de braços cruzados? Hum? Ó. Acomodadas. É assim mesmo. Deus quis assim. É vontade de Deus. Deus que quis. Estou sendo provado. É minha cruz. Minha aprovação. Meu karma. É assim mesmo. É meu destino. Eu estou predestinado. Não há o que fazer. Elas podiam ter dito tudo isso. Né? Bom. É assim mesmo, né? Isso é uma lei. A gente tem que aceitar, não é? O que há de ser feito? Tem que aceitar. Não tem nada que a gente possa fazer. Ah, mas elas não agiram assim, não. Tem sim. Não, não. Não vamos deixar isso assim, não. Vamos lá falar com Moisés. E vamos reivindicar a nossa herança. Fazer isso ser mudado. Não é porque nosso pai não teve filho, que agora nós não vamos ter direito a nada. O Senhor falou, elas têm razão. Dê a herança do pai delas. Dê pra elas. E a partir de hoje isso vai ser uma lei. Apresenta as tuas razões, disse o Senhor, pra que eu possa te justificar. Entremos em juízo juntamente. Nós não podemos nos acomodar, aceitar. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Talvez ele venha roubando a tua vida, saqueando, destruindo, amargurando. Tá tirando a tua paz. Você não tem paz. Tua vida financeira não anda. Tua família tá sendo destruída. Você tá deprimido, deprimida. Não tem mais força. Você não pode aceitar isto. Não tem que ser assim. Não é isso que Deus tem pra você. Você tem que arregaçar as mangas. Vem lutar com a fé. Agir de forma corajosa. Essas moças agiram de uma maneira, de uma forma completamente diferente dos demais. E quando uma pessoa manifesta uma fé viva, corajosa, ousada, radical, a vida dela muda. E quando uma pessoa manifesta uma fé viva, corajosa, a vida dela muda, a vida dela muda.